Na verdade, o sábio também sofre, sofre, e o sofrimento é um dos fatores da sabedoria. Talvez até sofra mais que os outros homens, porque é um homem mais completo. Sofre mais porque quanto menos o homem está só, tanto mais sofre, e quanto mais sábio é um homem, tanto menos só se sente. O sábio sofre na carne, no coração e no espírito, porque há partes da carne, do coração e do espírito, que nenhuma sabedoria deste mundo pode disputar ao destino. Assim, não é o sofrimento que cumpre evitar, mas o desânimo, e as cadeias que o sofrimento impõe a quem o acolhe como senhor, e não como servo de um personagem mais importante ainda, escondido na dobra do caminho. Certamente que o sábio, do mesmo modo que o seu vizinho, despertará em sobressalto aos trancos como que o importuno mensageiro lhe abalará as paredes da morada. E será preciso que ele desça que atenda a esse mensageiro. Mas atendendo, olhará mais de uma vez por cima do ombro da desgraça matinal, na tentativa de divisar na poeira do horizonte a ideia que mandou aquela mensagem. No fundo, quando nela pensamos no meio da felicidade, o mal com que o destino nos pode surpreender nos parece bem pequeno. Reconheço que, depois de advindo o mal, as proporções se alteram. Mas não é menos certo que, se o mal quisesse destruir em nós o permanente foco da coragem, seria forçoso que pudesse definitivamente aviltar no fundo do nosso ser tudo quanto amamos, admiramos e adoramos. E que força estranha consegue aviltar um sentimento ou uma ideia nossa, quando nós mesmos não os destronamos? Existirá, afora os sentimentos físicos, uma dor que nos atinja por outra via que não um pensamento? E quem fornece aos nossos pensamentos as armas com a ajuda das quais eles nos atacam ou nos defendem? Sofremos pouco do próprio sofrimento e enormemente da maneira como o aceitamos. Ele foi infeliz por culpa sua, disse Anatole France, falando de um desses que nunca olham por cima dos ombros do mensageiro brutal. Foi infeliz por culpa sua, porque todas as misérias verdadeiras são interiores e causadas por nós mesmos. Ilusoriamente julgamos que elas vêm de fora, nós as formamos dentro de nós, com a nossa própria substância.